Nesse vídeo eu vou te falar oito causas de tremor nas mãos, por que suas mãos tremem. E eu vou te explicar e também vou dizer como resolver o principal, mais frequente motivo de tremor nas mãos, que é o número um. Você deve estar pensando, ué, o que um endocrinologista, esse médico é especialista em hormônios? Não é o neurologista que trata disso, mas tem muitas causas hormonais e eu vou te provar nesse vídeo. E a causa número oito é justamente da tireoide. Quando você tem um nível muito alto de hormônios na tireoide, de T3 e de T4 no sangue, você treme, você fica com tremor nas mãos. Se você tem doença na tireoide e treme, coloca aí nos comentários. Diz assim, ô doutor João, eu tenho hipertireoidismo e eu tive no diagnóstico tremor nas mãos. Muitas vezes, até depois do tratamento, você ainda fica com esse tremor, até regular as taxas hormonais. Então acontece muito de doença na tireoide, principalmente o excesso dos hormônios tireoideanos, causar tremor. No hipotireoidismo, que a maioria das pessoas da doença da tireoide, o mais frequente é o hipotireoidismo, nesse caso não tem tremor. Pode até piorar outras causas de tremor, se você tiver hipotireoidismo, mas não causa. Mas o hipertireoidismo, sim, é uma causa de tremor. A causa número 7 é o tremor fisiológico, também chamado de tremor natural. O que é isso? Quando você faz um esforço físico, além da conta. Então você não está acostumado a treinar a perna, você vai lá, faz o agachamento, sai da academia, não consegue andar direito. Ou quando você faz um excesso. Eu lembro, quando eu busquei minha máquina de lavar, o funcionário chegou e me perguntou assim, você consegue carregar? Eu falei, ah, consigo o tamanho da máquina, acho que dá, quantos quilos tem? Aí falou assim, 70. Ah, pode deixar que eu carrego. Aí fui levando a máquina, quando chegou aqui em cima, eu deixei ela. Meu Deus, estava num tremor, não conseguia nem assinar. Ele deu para assinar que eu tinha recebido, peguei aquela caneta, fazia assim. Então, é porque acontece. Se você faz um esforço, além da conta, além do que você está acostumado, você pode ter o tremor fisiológico. E não é nenhuma doença, é apenas do esforço físico demasiado que você fez. Número 6. E outra causa de tremor da minha área. Hipoglicemia. Quando o açúcar fica muito baixo no sangue, principalmente menor do que 70. E alguns casos, em pessoas que são diabéticas, estão acostumados com uma taxa maior, quando essa taxa fica normal, às vezes até ali em 85, 90, você também pode ter sintomas de hipoglicemia. Então, você pode ter o tremor, se você estava acostumado com uma taxa maior. É muito importante. Mas, menor do que 70, você tem um estímulo adrenético, aumenta o hormônio, o cortisol, aumenta a adrenalina. E você vai tremer. Junto com o tremor, o que tem também? Palpitação. O coração acelera. Pode ter aquele suador frio. Mas, é outra causa de tremor. E sempre tem que investigar. Tá bom? Então, hipoglicemia é, sim, uma causa de tremor. Número 5. Medicamentos e substâncias. Como o café, por exemplo. Algumas pessoas relatam que tem tremor nas mãos, depois que tomam café. Eu não tenho, tomo bastante. Não vai acontecer com todo mundo. Ainda bem, né? Álcool e abstinência do álcool. A bombinha, medicamento para asma. O salbotamol também pode causar tremor. Teofilina, que é outro remédio utilizado para problemas do pulmão, por exemplo. Predinizona. Corticóide também pode dar tremor. Antidepressivos. Aqui eu vou destacar a bupropiona. Principalmente, nos primeiros dias, podem causar tremor. Para déficit de atenção, como metilfenidato. Outras substâncias, como remédios para pressão. Nifedipino. Também são uma causa conhecida. E na prática, muito frequente. Medicamentos para labirintite. Entre aspas, né? Que o pessoal acaba utilizando para tontura, vertigem, labirintite. A longo prazo, pode sim causar tremor. E é uma grande causa. Então, se você tem essa queixa de tremor, se está acontecendo com você. Pega os remédios que você utiliza e leva todos para o médico. Às vezes você pensa, ah, mas é um remédio justamente para tontura. Como é que vai causar tremor? Mas pode causar sim. Então, é bem importante avaliar um por um. Para saber se a causa não está nos medicamentos. Que é uma causa muito frequente. Então, tem que ficar bem atento nisso. Número 4, felpromostoma. Ué, que nome estranho é esse? Eu vou te explicar. Mas antes disso, se você não for inscrito ainda, se inscreva. Clique em cima do inscrever-se. E depois, clique em cima do sininho. E aí vai aparecer uma opção. Você coloca todas as opções. Assim, sempre que eu postar, você vai receber um aviso. Que tem vídeo novo aqui no canal. Você não quer acompanhar os conteúdos, os vídeos. Estou colocando vídeo toda terça, quinta e domingo. Se você não curtiu também, já apoia o canal. Se acha que esse vídeo é relevante. Bom, vamos lá. O que é o felpromostoma? É um tumor produtor de catecolaminas, como adrenalina, por exemplo. E quais são os sintomas? Tremor nas mãos. Principalmente em picos. Você não fica tremendo o dia todo. Quando você tem a liberação da adrenalina, por exemplo. Você vai ter um pico de tremor. Também aquele calorão na face, o rubor. Palpitação. Suador frio. Parecido com os sintomas da hipoglicemia. Só que vai ter um diferencial. Com esse diferencial, você também vai fazer um pico de pressão. Essa pressão vai aumentar muito. Eu lembro de uma vez, eu tinha acabado de ver um paciente. Tinha medido a pressão. Tinha ferido a pressão. Estava 12 por 8. Depois, o paciente voltou e estava passando mal. Daí fiz uma nova aferição da pressão. Estava 24. 240. O primeiro número. Que é muito alto. Depois, esse paciente acabou fazendo a investigação. Teve o diagnóstico de um felcromocitoma. Então, preste muita atenção nisso. Você tem tremor nas mãos. Principalmente em episódios. E se a sua pressão é normal. Mas tem partes do dia que ela aumenta muito. Tem que investigar. E felcromocitoma sempre é um diagnóstico diferencial. Sempre tem que se pensar nesse tumor. Porque tem tratamento. Na maioria das vezes, a pessoa consegue se curar. Se tiver o diagnóstico. Bom, número 3. Tremor essencial. O que é isso? O tremor do movimento. Quando você vai fazer alguma atividade. Você vai escrever, por exemplo. Ou você está fazendo crochê. Você começa a tremer. Você vai segurar uma folha. Fica tremendo. Então, é o tremor do movimento. No tremor do movimento. Tem várias especificações. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas, quando você está fazendo um movimento. Se você treme. Pode ser o tremor essencial. E por que é importante você saber disso? Porque pode ser controlado com medicamentos. Existe um tratamento específico para isso. Então, tremor do movimento. Presta atenção. Essa é uma das causas que o neurologista trata. Aí já sai um pouco da minha especialidade. Porque não é hormônio em si. Mas, você consegue melhorar. Tem pessoas que melhoram totalmente do tremor essencial. Quando você vai fazer alguma atividade. E o número dois. Que é geralmente o que as pessoas sempre pensam. Que se preocupam também. Que é o Parkinson. Doença de Parkinson. Qual é o grande diferencial aqui? O tremor da doença de Parkinson acontece em repouso. Então, quando você não está fazendo nada. Diferente desse tremor da atividade. Ou daquele tremor em picos. Ou da hipoglicemia. Aqui é um tremor em repouso. Quando você não está fazendo atividade com as mãos. Por exemplo. Ele vem acompanhado de outros sintomas. Como, por exemplo. Lentificação dos movimentos. Alteração na marcha. Para andar. Você acaba tendo uma marcha com os passos menores. Os passos ficam mais curtos. E também rigidez da musculatura. Então, preste atenção nisso. Ah, olfato. Você pode ter redução do olfato. Uma alteração do olfato. Então, o Parkinson tem essas características. E é que geralmente as pessoas se preocupam. E acabam esquecendo até de sintomas. De doenças mais frequentes. Como a própria tireoide. A nossa causa número oito. Causa número um. Mais frequente. E eu falei que eu vou te ensinar como resolver também. De uma maneira natural. Fácil. Simples. De você melhorar. Que é o tremor. Por ansiedade. Tremor psicogênico. Quando você vai apresentar um trabalho. Quando você está diante de uma situação difícil, por exemplo. Te deixa um pouquinho nervoso. Primeiro encontro. Então, o que você vai fazer. Você vai respirar. Você vai inspirar. Vai prender a respiração. Por cinco segundos. E aí depois vai soltar o ar. Então, ó. Solta. Quando você faz isso. Você manda um estímulo. Para o coração. E o coração manda um estímulo. Para o sistema nervoso simpático. Estimulando o outro. Que é o parassimpático. É um termo muito técnico. Mas isso te ajuda a dar uma reduzida na ansiedade. Nos níveis de adrenalina, por exemplo. Você pode até sentir uma tonturinha. Porque a pressão pode reduzir um pouco também. Você pode fazer essa técnica da respiração. Quantas vezes você achar necessário. Geralmente seis vezes são suficientes para você conseguir reduzir um pouco esse tremor. E funciona mesmo. Eu utilizo essa técnica. Se você gostou. Comenta aqui. Se você já sabia. Se funcionou para você também. Testa. E me fala. Agora eu vou deixar uma sugestão. É um vídeo sobre tireoide. Que eu falei oito sinais e sintomas. Que a sua tireoide pode estar doente. Assim como o tremor. É uma coisa que você não pensa. Em doença da tireoide. Existem outros sinais que ela pode estar pedindo socorro. É esse vídeo aqui. Não deixa de assistir. Um abraço.